Saímos da Flórida, pra ir ao Alabama, estamos agora no estado da Geórgia, e eu estou falando baixo, porque as pessoas estão dormindo. Fala aí, quantas horas de viagem já? Seis horas e pouco de viagem, temos pelo menos mais duas, a frente. Se você tem comercial enquanto você abastece, a América vai ser América, né? Fala aí. É, aqui, pra quem não sabe, aqui na América não tem frentista, é você que abastece seu carro, você paga, resolve aqui e vai embora. Alguns estados, cidades, a gente acha, mas é coisa rara. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem. Aguentando bem? Sim. Eu tô com sono. Você só dormiu, até agora. Eu tô precisando. Hum, que gostoso. Na verdade, é melhor fazer fotos simples. Fala aí, galera. A gente caiu na estrada de novo, já no próximo dia. Ontem, em... Que cidade foi que a gente parou? Cidade pequena. Birmingham. A gente parou em Birmingham, não. Birmingham ou Birmingham? Birmingham. Tá, então escreve com I, mas fala com os americanos, não é assim. Mas, a gente tá aproveitando muito a viagem de carro, a nossa família ama fazer isso. E parte do que é muito legal, esse tempo todo no carro, é que a gente fica conversando, tem as histórias. E já que a gente tá tendo as conversas todas, eu pensei em deixar vocês verem um pouco das histórias que rolam aqui no carro, as aventuras do pai e da mãe. Parte das boas histórias que a gente escuta são as aventuras deles. E eu queria que vocês ouvissem essa, porque é muito boa. Então, pai, conta pra nós a história da Índia. Em agosto de 2012, eu e a Kery fomos pra Índia. Estivemos ministrando em algumas cidades, junto com a missão Adore, que tem um trabalho especial na Índia, tanto de evangelismo como escola ou orfanatos. E um dos nossos últimos eventos foi numa cidade, não me lembro agora o nome, do interior. E eu tava até um pouco receoso com a pregação em praça pública, porque na Índia a conversão é proibida por lei, sem contar o sistema das castas, que eles têm uma visão cultural antiga de que a pessoa, do jeito que nasceu, tem que morrer. Nasce hindu, pra ele tem que morrer hindu, mas o hindu nunca vai tentar converter o cristão, porque na cabeça dele, se o cristão nasceu cristão, tem que morrer cristão. Mas eu recebi a orientação de que a única coisa que eu não deveria fazer era um apelo, mas que eu poderia falar publicamente, a Índia tem espaço pra todo tipo de fé. Eles são o berço não só do budismo, como também do hinduísmo, mas tem espaço pra todo tipo de ismo, de crenças lá. Eu preguei, e logo no início da mensagem eu fiz uma declaração, e a declaração que eu fiz foi de que o Deus vivo e verdadeiro, que eu estava ali anunciando, ele confirma a palavra dele com sinais que acompanham essa palavra. Eu confesso que eu mesmo fiquei surpreso. Parece que não foi uma declaração pensada, parece que ela se tapou da minha boca. Eu creio hoje, com certeza, foi por inspiração de Deus. E tão logo eu comecei a pregar, não deu dez minutos, o clima começou a mudar, mudar, mudar completamente. Um cenário de chuva foi se formando, e eu fiquei preocupado, porque num culto ao ar livre no Brasil, se chove, não ficam os crentes, olha lá se fica o pregador. E realmente aquele clima mudou e a chuva veio, mas eu percebi que ninguém levantou pra ir embora, mas perto da gente estavam os cristãos, e longe, em pé, os curiosos, tinham lá muçulmanos, tinham hindus. E eu percebi que meu intérprete ficava cada vez mais empolgado, apesar da chuva, algumas pessoas também fazendo festa. Mas eu não entendi nada do que estava acontecendo, porque sinceramente quando a chuva veio, minha primeira reação foi pensar, não oramos o suficiente, o inimigo está tentando atrapalhar isso, mas no final nós tivemos até que abortar um almoço que havia sido programado e sair literalmente correndo. Entramos no carro, se mandamos, sem almoço, sem nada, e eu fui descobrir depois o que tinha acontecido. Já fazia seis meses que não chovia naquela cidade. Eu tinha acabado de vir de uma outra região da Índia que tinha muita chuva, estava tendo até enchente. Então eu não associei que com a mudança de região pudesse estar faltando chuva, achei que fosse época até de chuva. Mas eu descobri que já fazia seis meses que não chovia lá. Aqueles hindus estavam pedindo pra aquele mundaréu de Deus que eles servem, sem nenhuma resposta. E quando, logo depois de eu dizer que o Deus vivo e verdadeiro, confia uma palavra com sinais, comecei a pregar, o clima mudou e choveu, os hindus começaram a dizer entre eles, o Deus dele funciona. E esse missionário me disse que a razão pela qual ele falou que nós teríamos que correr é porque chegou no final do culto, no ouvido dele, a informação de que os chefes dos hindus estavam muito descontentes, não só com a nossa presença lá, mas junto com a pregação, com aquele sinal, eu que sabia que isso provavelmente ia terminar em conversão. E a gente, obviamente, correu, mas uma lição pra mim que foi muito importante. Eu confesso que quando eu fiz a declaração de que Deus ia confirmar a palavra com sinais, isso não era eu que estava cheio de fé. Na verdade, quando a chuva começou, a minha incredulidade, ela se manifestou me fazendo acreditar que o diabo é que poderia estar atrapalhando. quando, na verdade, Deus estava, de fato, confirmando a palavra dele com sinais. Há momentos onde eu e você parece que somos mais propensos a esperar algo ruim ou que o inimigo prevalece do que Deus mesmo haja de acordo com aquilo que ele disse que deveria agir. E eu quero te convidar a voltar a essa fé simples. Nós servemos a um Deus que honra a sua palavra, que cumpre as suas promessas e ainda faz com que a sua palavra seja anunciada de sinais que acompanham. Cheio! Ah, eu lembro que nesse dia foi realmente uma aventura. Nós tínhamos ganho umas coroas de flores que o pessoal tinha nos dado pra nos honrar por estarmos lá e a gente teve que entrar no carro com as flores e tudo e não deu tempo pra gente tirar. Eu lembro da gente viajando assim e a gente tirou, se colocou do lado e a gente tinha dado tempo. Foi uma correria, tipo, uma verdadeira, mas foi muito bom. Galera, então esse foi o primeiro episódio das histórias de família. Nos próximos dias eu vou estar junto com essa galera e eu vou estar tentando tirar um pouco mais de histórias deles pra colocar nesse vlog misturado aí. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.